Com as informações que você traz para a gente aí, as atualizações dos boletins aí da Covid-19 na nossa região. Boa noite. Muito boa noite, Robson. Muito boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. E, como já é de costume, viemos trazer os dados da Covid-19 aqui na nossa região e no estado da Paraíba. No município de Monteiro, na data de hoje, Monteiro que divulgou os casos não só de hoje, mas 10 do final de semana que não foi divulgado o boletim, ele divulgou no dia de hoje 16 novos casos, 10 casos recuperados e 246 casos ativos. Monteiro está com 33 óbitos decorrente do novo coronavírus. No boletim de hoje, tivemos mais um registro de um homem jovem ainda, 31 anos de idade, sem nenhuma comorbidade. A cidade de Kamalaú hoje registrou 5 novos casos. Kamalaú segue com 9 casos ativos e 5 óbitos. A cidade da Prata registrou 6 novos casos, 11 casos ativos e segue com 4 óbitos. A cidade de Sumé, Robson, teve uma crescente hoje no número de casos. Em boletim atualizado, a Secretaria de Saúde de Sumé divulgou 29 casos do novo Covid-19, 7 casos recuperados e a cidade segue com 150 casos ativos e 19 óbitos. O estado, falando agora no nível estadual, o estado da Paraíba contabilizou hoje 1.486 novos casos e nova atualização, 58 mortes.